Como é que é? Mas como deram pra trás? Tô com tudo aqui, documento, cheque. Aquela casa dele, não é? É Agimiro o nome dele. Se dá licença, tava voltando aí. É que eu trouxe um amigo aqui pra ajudar na cruzessa. Prazer. A casa sempre foi assim, viu? A gente ia puxando, puxando, sempre que sobrava um trocado. Sala? Com licença. 450, então. Mais do que isso, só aperta pra mim. E Dona Anitta? Ela falou que vocês deram 550 na casa dela. Não, não. E tem seu Osmar também, que ele falou que vocês deram 630 pra ele. Tem lei que protege o bairro? Foi. Desde uma época que não era nem bairro ainda. Não aguento que vocês querem pela casa. A estrutura é paramédrica, né? É. Pra aproveitar a brisa do mar. Tem uma equipe trabalhando com você nele, porque... Entendam. Tô sozinho. Sérgio, o que que é isso? Tua vaidade vai botar em risco a empresa, a família. Essa empresa é tão tua quanto minha. Eu sei. Mas foi meu pai que me botou aqui. Pra cuidar da gente. Calma, senhor. Eu sei. Vai. Nosso articulador. Homem de extrema confiança. Transformação por Recife. No ar. Também. Em graça da pequena. Eu sei que tu queria tudo isso aqui. Não, não. O importante mesmo é essa parte aqui. O resto a gente vê depois. Quem que tu pensa que tu é? Quem que tu pensa que é seu merda? Foi meu pai que te trouxe de volta. Foi meu pai que te mostrou quem tu realmente é. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Legenda Adriana Zanotto